Parada Você acabou de falar, parada Chama ProRace ProRace, ProRace é parada Mais de que? Passeada Ah, esses caras mesmo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Olha aí Passeada Oi Tô fazendo a parada Vira Vira Passeada Passeada Sete centímetros, entendeu? Você arroba o outro mesmo? Pra caramba. Eu não gosto de ser todos lá, por favor. Deixa eu ver. Lá vamos com o mundo do outro mesmo. Lá vamos lá porque ela capoeira, mano. Olha. Você pode que a minha letra estiver. É, acho que a Cristina é mais como selecente, entendeu? Aí o pessoal vem, dá certo certo, porque aquela banda de músicos, aí o gente fica com a gente, sabe? Aí o pessoal vem, dá certo certo, porque aquela banda de músicos, aí o gente fica com a gente, sabe? A CIDADE NO BRASIL MÚSICA MÚSICA O que é isso? 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 O que é? O que é isso?